Bom dia, bom dia, bom dia, meus amigos do bem, meus amigos temente a Deus aí, né? Espero que tenha tido uma passagem maravilhosa de ano novo aí, principalmente, gente, com muita saúde, né? O dinheiro, vamos deixar pra esse ano, né? Esse ano, a gente vai ter esse ano todo aí pra gente ver se a gente consegue algo aí, né? O importante é que tenha passado com saúde, que os familiares tenham passado com saúde, que não tenham tido nenhuma perda na família, né? Isso que é o importante, né? Importante é isso. Agora, já que teve tudo isso, agora vamos buscar aí, esse ano aí, vamos tentar buscar, né? Financeiramente falando aí, algo de bom aí na loteria, né? Então, gente, eu tô trazendo aí o palpite Quina pra hoje, né? Dia 2 de dezembro, né? Tô trazendo aí um palpite muito bom. Vocês podem ver que todos os meus palpites aí no último resultado da Quina aí, né? Mas foi muito bom, agora dia 31 aí, os palpites ou foram próximos ou pegaram alguns números. Então, eu estou aperfeiçoando, logicamente, tudo tem que ser aperfeiçoado. Não perfeito, né? Aperfeiçoado. Então, gente, curte, compartilha aí e comente, por gentileza. Vamos começar o ano aí, dando esse abraço de amizade aí entre todos nós aí, de apoio um ao outro. Um apoiando o outro, isso chega em algum lugar, gente. Quando um puxa o outro pra cima do morro, né? Quando ele não consegue sozinho subir o morro, você joga uma corda e puxa, isso é um apoio. Ele não ia subir sem o seu apoio, sem a sua corda, né? E sem a sua solidariedade. Então, vamos lá. O resultado aí, né? O resultado não, né? O palpite pra hoje é 01, 04, 13, 44 e 54. E daqui a pouco eu vou postar aí os números mais sorteados da Mega Sena do ano de 2022. Pra que em cima desses números, né? Quem quiser fazer aí o seu próprio palpite, né? E eu também vou fazer os meus palpites agora em cima desses números mais sorteados de 2022. Então, vamos prestar atenção que nós vamos começar o ano bem, né? Com a benção do nosso Deus, nós vamos começar muito bem. Então, tá aí mais uma vez. É o 01, 04, 13, 44 e 57. Então, uma ótima segunda-feira aí. Um ótimo... Eu falo início de ano porque pra mim tá começando hoje, né? Que ontem mais foi só ver a posse mesmo, ficar em casa e etc, né? Então, tá aí. Muito obrigado aí. Curte, compartilha aí. Ajude a gente aí pra ajudar você. Né, gente? Então, aí, muito obrigado. Um ótimo dia de segunda-feira, dia 2 de dezembro. Falou aí o grande amigo que hoje... Né? Ontem, hoje e... Quem sabe pra sempre, né? Só Deus sabe, né? Então, muito obrigado. Falou o grande amigo Carlos G.